E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelho, entra aqui para os mais vídeos E nesse momento é um vídeo de Gartic, o novo Gartic, galera Eu estou aqui junto com o Lobinho Olá, meus ondas e manas, Lobinho aqui E também junto com o Rastor Tô eu, galerinha, mano, Rastor Galera, entramos aqui no Gartic.io Eu divulguei lá no Twitter para a galera jogar comigo, então estamos junto com inscritos Lembrando que mês que vem ter minha festa, o primeiro link na descrição, tá bom? Um beijo cheiro e vamos começar aqui Ai meu Deus, como desenha isso? O que que é que você pegou? Ai, não pode falar isso Como que é isso, galera? Eu não sei como que é A gente quer comida, não é? Ou é bicho, como é que é? Animal O que é isso que você está desenhando? O que é isso? Ah, eu acho que eu sei, é Lula, Lula, Lula Não, não Acertei É o que? É muito fácil O que é isso que você está desenhando com, William? Mano, no início estava aparecendo outra parada Deixa para lá O que tu está rindo? Mano, é que é engraçado Ah, tá Deixa eu ver Deixa eu ficar mais a sair do nada, tá ligado? Mano, eu não sei o que que é Nossa, Lobinho, está zoando? É quase uma Lula É pouco, mano Era pouco Ah, mano Eu confundi, pô Ah, mano, não tem como desenhar isso Mano, pega uns desenhos Eu imaginei que ia ser tipo cachorro, gato Foca, galinha Mano, o meu ninguém vai acertar, tá ligado? Ih... Foi alguma coisa que eu falei? Não Deixa eu ver É uma girafa É isso? Não vale escrever Gartiqueiro não escreve Eu vou poder Mano De pato, ganso, é o que, mano? Foca no bicho Meu Deus do céu Ai, uma pessoa acertou Senhora Gi? Você é muito inteligente Mano, é difícil, velho Na moral Ai, caraca Aí Pato Mano É o que, mano? Mano, mas eu vou acertar Não, né? Posso dar a dica, não? Já acabou Ah, já acabou, mano Era o quê? Era codorna Meu Deus Nossa, o que é isso? Nunca ia acertar Cara, mas você desenhou bem Eu falei, é difícil Eu desenhei bem? Tá de parabéns, ó Uma palminha Que é o que você merece Ah, obrigado Só uma? Hum Mano Você pulou Eu pulei Era o quê que você tinha que desenhar? É o... Nossa, eu nem vi Mostrei Muito bem Esse chamador é bom Muito bom Muito bom Não é pra meter pro lado, mano Eu quero desenhar de novo Confio em você, Force O Force falou que era o ninguém que tava comigo na BGS Poxa, Force Achei que você era o melhor Ele é quem? Ele falou que era o ninguém que tava comigo na BGS Hum Entendi nada Mas beleza É isso aí Só falta ele demorar a desenhar O Razor, o cara nem desenhou O Razor já tá chutando ali, né? É o quê mesmo Ah, ele pulou, mano O que que ia desenhar? Poxa, Rick, top Achei que isso era top Vamos lá, flor babaca É batata Não, você já ia falar flor babaca Batata É batata Poxa, batata Você é uma batata Eu vou desenhar Agora eu desenho Ah Eita, agora é Meu Deus, como que desenha isso? Pera, eu vou procurar Será que dá tempo? Ah, eu vou procurar no computador Não Ih Mano, eu não faço ideia do que é isso Ah, beleza Também que nós não vai acertar, Razor Opa Calma Aqui Mano, é muito difícil Não, para É muito difícil O que que é isso, mano? Ah Ai, calma Apareceu no cachorro agora Eita Mano, é muito difícil isso Dá dica aí Ai, como dá dica? Verdade Ali em cima Onde? Onde? P? P? Como assim? Que que é? Eu não sei de nenhum animal como essa que isso faz Não faço a mínima ideia É umas asas, tá, galera? Meu Deus Eu sou péssima nisso Nossa, velho Eu não tô acostumada com meu PC, tá bom Como assim P, velho? Não tem sentido Nossa, eu também Eu tô na dúvida, mano Vai, galera Eu confio em vocês, mano Vai, galera Não sei Eu também Mano, P? Como assim, mano? Mano Ah, já sei Mas, Razor Nossa, mano Muito fácil, velho Tem no filme do Procurando, né, amor? Ah, não sei Ah, você nunca viu? Pelicano, mano Nossa, mano Nunca ouvi falar nesse nome Eu também não Procurei na internet Mano, tem no desenho do Procurando Nemo Que o... Não, pera, aqui O ladinho é Pelicano, não Agora é a Serra Como é que eu vou desenhar isso? Procurando Nemo Mano, só tá vindo O desenho difícil pra mim, velho Não vale Pelicano Nem sabia o que era isso, mano Cocô Deixa eu ver Ah, como é o nome disso mesmo? Como é o nome disso? Nem sabe o que eu tô desenhando Ah, eu lembro isso Eu acho que é do Bob Esponja, mano Como é que chama? Como é que chama aquilo lá do Bob? Não é, não Ah Dentes O que que é isso, mano? É... Meu Deus, H Mano, H Mano, só vem o que fez pra mim Na moral, isso não vale H, mano É um urso, é um urso misturado com aranha Não Ó, tem no desenho do Rei Leão Era fácil, mas era difícil Cara, mas hiena parece um urso? Não é... Não, mano, é porque eu fiz um sorrisão, tá ligado? A hiena é aquele bicho que ele faz um urso, tá ligado? Tipo... Aquele sorriso horrível Vamos lá, lobinho Nossa, cês não tá ligado, não? A segunda dica aí Nossa, mano Que isso, cês não vai acertar, mano? Coitado Ai, uma pessoa acertou Que que é isso, mano? Meu Deus Que que é isso, mano? Meu Deus Cotinho Que isso, mano? Duas pessoas acertaram e seis, dois, não? Acertei no último minuto Me dá licença Que que é isso? Omito, hein, coelho Na moral Já vi A Bela 12 e 27 Não sei o nome dos animais, meu Deus Parece que ela foi o mais desesperado Isso daí é um animal de nada, eu acho É peixe? Deve ser peixe, né, não? Acertei Eita, professor Empatamos, hein? Eita, o que, mano? Que que é isso? Poço é meu Coelho, esse poço é meu Dá licença Empatamos Aranha do mal tá perto? Como assim, mano? É porque tem aranha, né? Aranha caranguejira, galera Meu Deus É aquela que é toda peluda, tá ligado? Não fala, não fala O que que foi? Agora é eu O que que foi, coelho? Me dá uma agonia Porque eu fico imaginando Então, ela sabia que ela é muito peluda Tem mesmo Ah, é que não é tão difícil Não, pera, é difícil sim Como que era isso aqui, mano? Não é assim Dá uma dica aí É verde? É mesmo? É verde, coelho? É o bicho? Sim Só com as dicas que vocês já deveriam ter acertado Nossa, já foi Já foi Ah, mano Como assim? Me fizeram primeiro que eu? Ah, Isa acertou primeiro que eu, mano? Que poder, cara? Mano, eu não sei o que que é isso Na moral, mano Ô, você tá zoando, né, Lobinho? Mano, animal que começa com J e é verde, velho Você tá de sacanagem É jacaré, mano Não, escreve, cara Não é jacaré, mano Jacaré tem acento, Lobinho Misericórdia, Lobinho Meu Deus, Lobinho Ele vai ser o único que não vai acertar Não é jacaré, mano Não é Tem acento Ah, não Eu coloquei esse Jacaré Você não botou acento Ele colocou no ar, jacaré É jacaré, que nem baiano Jacaré 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 Menino Lobinho, agora é baiano, pessoal Mano, como é que desenha isso, cara? Não tem como desenhar isso Eu ia perguntar se era fácil ou difícil Mas já respondeu Ah, mano Desculpa Mano, não tem de mesmo jeito de desenhar isso, sério Meu Deus Dá licença Mano, como é Acertou, coelho? Como é que é assim? Ai, ai, ai Quero, quero, mano Como assim, tá ligado? Mano, como Nunca ouvi falar quero, quero, mano Na moral Meu Deus, não É um passarinho, poxa Nunca ouvi falar, mano Ah, isso daqui Se a coelha não acertar Que que é isso, mano? Espera Desenho errado É Eu já tinha desenho até coelho É Todo mundo Mano, esse desenho é meio difícil, mano Galinha, coelho Tá se xingando Não, é que ele fez amarelo Eu fiz ele uma galinha Tudo bom? É Ué, ué Ele primeiro aí fala Coelho, se você não acertar Eu vou dar a dica É porque Ela tem medo, eu acho Mano, como é que desenha isso? Deixa eu sair O que é que é isso? B? Dá outra dica, mano Não tem jeito Mano, que merda de bicho é esse? Ah, o Deus que é Ah, tá, já sei A coelha tinha acertado já Ah, não, velho Me passou 10 pontos na minha frente, mano Como assim, velho? Ah, não Ô, Lobito Você podia ter falado que era um bicho que eu odeio, mano Eu detesto a barata, na moral Odeio Quando você mata ela E faz aquele Nossa, mano Ô, você falando de barata comigo é que nem eu falando de aranha pra você Então não fala Eu não falo de aranha com você Você não fala de barata comigo, já é, coelho? Fechou Combinado? Dica J Ué Que que é isso, mano? Já acertou JV? JVNQ Que? Nossa, mãe, que merda Dá uma dica aí, mano A moral J Que que é isso? JVNQ, mano Para de ficar falando isso Me dá uma dica Que que é? É tão engraçado quando é tão fácil e a pessoa não acerte Mas, mano, o cara tá desenhando uma pedra, tá? Tá ligado? Tipo, o que que é isso? Ah, não Era muito fácil Do Timão e Pumba Você podia ter falado de Timão e Pumba, velho Então, né, Senhora Gidral Vai desenhar em inglês Aí, caso você não saiba E skip é pular, tá? Agora é a vez da última Até eu que sou um lixo Até em português Eu entendi isso Coelha Vamos lá, coelha Quero dicas Quero dicas exclusivas aqui pra mim T Começa com T E é cinza, galera É cinza, mano Nossa, meu Deus Meu mouse Eu não tô acostumada com meu mouse ainda Ah, como assim? Tobogã, mano Tobogã nem é bicho Que que é isso, Liza? Que que? Não é Trampulho Como assim, mano? Mano, a Senhora já acertou Porque não é difícil Mano, isso aí foi vacilo Sabe por quê? Tipo assim Ah, desenha ele E faz uma setinha, coelha Ah, é a setinha Faltou a setinha Poxa Meu Deus Nossa, isso é uma bela seta É uma bela seta Ah, mano Eu esqueci o nome Como é que é o nome? Ah, mano Eu cheguei Muito obrigada O que é isso, mano? Muito obrigada Por eu sou hack Fala Eu sou hack Que delicença, né? Mas enfim, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu valia com gostei Porque é muito importante pra mim Não esquece também De passar aí no canal Dos garotos Dos meninos Que apareceram no vídeo, tá bom? Esses dois trouxas É, cheguei Ah, trouxa Fala uma bobona É ok, trouxa E é isso, pessoal Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri